Elan Chave na área, e aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Diretamente do Rio de Janeiro, galera. E o vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês como eu configurei o meu canal de vlogs. O meu canal aqui onde eu mostro a minha rotina no Rio de Janeiro. Algumas viagens que eu faço também por aí. Tô sempre postando aqui no canal pra vocês. E a configuração é feita pelo YouTube Estúdio, onde a gente faz todas as nossas configurações do nosso canal. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já deixa seu like. E comenta também o que você achou desse vídeo. E se te ajudar, galera, dá aquele likezinho e se inscreve. Então, chega de enrolação e vamos lá pra tela do meu computador. Fui! Vamos lá, galera. Já estou no YouTube Estúdio, tá? Presumo que vocês também estão aí no seu canal e só quer configurar. Vou mostrar aqui como é que eu configurei o meu canal. De vlogs, onde eu mostro minha rotina, né? Que é os conteúdos que eu posto aí no meu canal. Algumas viagens. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu coloquei o meu. Que tá dando super certo. Dessa forma. E o YouTube já tá começando a me conhecer, né? E mandar os meus vídeos. Então, eu estudei muito, pesquisei bastante. E a maioria dos YouTubers, eles colocam dessa forma também. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão vir é aqui, ó. Em configuração. Abril, né? Geal, porque somos do Brasil. Coloquei do Brasil. Mas se tu não é do Brasil, você vai colocar outro país aqui. Né? Como eu sou do Brasil, deixa em Brasil. Canal. Canal. Canal, você vai colocar o seu nome aqui. Ou... É... O seu nicho específico, né? Se é de comida. Se é de jogos. Aí você vai ter que colocar o seu nome. Eu coloquei o meu nome. Porque meu canal, como eu falei, é de vlogs. Então, eu preferi deixar o meu nome. Só coloquei na área diferencial aqui. Porque tem muita Eugênio Xavier. Então, é sempre bom vocês colocarem algo diferente, tá? Se você colocar um exemplo. Pedro. Pode ter milhares de Pedro. Então, vai ficar mais difícil de você passar para alguém o seu canal. Então, coloque algo diferencial aí no seu canal. Vamos descer aqui, ó. País, né? Que eu resido é Brasil. Aqui são a parte... Uma das partes mais importantes que eu digo que dá configuração aqui do seu canal. Que são as palavras-chave, né? Onde que o YouTube já reconhece, entende o que são os seus vídeos. O que vai ter nos seus vídeos. Aí você coloca as palavras-chave aqui. Eu coloquei as palavras-chave que eu costumo ter no meu canal. Aqui é o Rio de Janeiro, né? Eu falo tudo do Rio de Janeiro. Praias do Rio de Janeiro. O meu nome tem que estar aqui também. É muito importante o seu nome estar aqui. Aí eu coloco piscina. Porque eu tô sempre na minha rotina tem piscina. Porque eu trabalho com isso. Então, galera. É bom colocar pelo menos umas 10 aqui. Eu coloquei até mais que 10. Mas o ideal é colocar umas 10. Que já tá o suficiente. Se quiser colocar mais, coloca. Então, ó. É uma parte muito importante. Pra escrever aqui, galera. Você, ó. Depende de colocar aqui. Vamos aqui embaixo. Vou colocar a Elaine. Um exemplo. Vou escrever aqui. Elaine. Pra ter esse X no final, né? Pra dar a tag. Você tem que colocar vírgula. Que ela já entra. Tá vendo? Então, assim, ó. Vou tirar aqui. Porque já tem o meu nome. Não precisa. Vamos lá. Configurações avançada. Isso aqui. É... Eu sempre deixo aqui. Não configurado, tá? Que não é conteúdo de criança. Eu prefiro deixar assim. Porque se eu colocar conteúdo de criança, toda hora vão pedir uma confirmação. Então, eu deixo sempre o meu canal. Então, eu deixo sempre o meu canal. A relação a não é conteúdo de criança. Se o teu canal for conteúdo de criança, você coloca lá. Canal de criança. Transações automática. Que tem ali. Eu deixo sempre também não listado. Contagem de inscrito. O meu está aparecendo. Se eu clicar aqui, vai sair, né? Então, assim. Eu sempre deixo o clicado. Tá? Sempre deixo. Pra aparecer meu número de inscrito. Mesmo que eu tenha pouco, galera. Não quer dizer nada. O importante é você também ser um pouco claro, sabe? É... Com teus espectadores, né? Mostrar ali. Eu não acho necessidade de ocultar. Mesmo que o meu canal seja um canal pequeno. Eu prefiro que apareça. Pra pessoa saber já. Quanto que eu tenho. E assim, eu acho que dá certo. Tem gente que tira. Mas se você não quer que apareça, é só você deselecionar isso aqui. E não vai aparecer lá os seus inscritos, né? Mas eu prefiro deixar assim. Isso aqui são recursos do YouTube Studio. Que quando um canal é muito novo, assim. Tipo, não tem inscrito. Tem um, dois, poucos inscritos. Ele vai aparecendo ao longo do tempo. Ativado. Então, o seu canal tem que estar assim, ó. Todos os dois, recursos padrão, ativado. Recursos de verificação do telefone, ativado. Então, você tem que configurar aqui o seu telefone. Isso aqui aparece depois pra você criar playlist. Então, começa a ficar ativado. Quando isso aqui tá ativado, é excelente. Porque o YouTube também já te reconhece. Já sabe tudo sobre o que é o seu canal. E você já tá com... Podendo até fazer vídeos, olha aqui. Com mais de 15 minutos, tá? Então, quando o canal é novinho. Vai chegar um momento que essas atualizações, quando você for fazer. Ela já vai tá aqui ativa. O ideal é que isso aqui esteja ativo, tá? Sempre ativo. Padrão de envio. Aqui é a descrição do título do meu vídeo, tá? Eu nunca coloco. Eu deixo pra colocar quando eu mando, tá? Então, aqui eu nunca coloco. Isso aqui. A descrição. Aqui é uma prévia de uma descrição que eu fiz. Porque todo canal que a gente envia. Todo vídeo, na verdade. Todo vídeo que a gente envia lá pro canal. A gente tem que fazer uma descrição, né? De que que é o vídeo. Então, assim. Eu coloquei aqui só o agradecimento. Você pode colocar agradecimento, como eu coloquei. Aí botar uma rede social sua aqui. Colocar algum ícone do seu vídeo que você queira colocar. Então, assim. Algum link. Aí fica a seu critério. Porque todo vídeo que você manda pro canal. Ele já vai sair pronto. Você não precisa ficar editando isso aqui toda hora. Eu só deixo pra editar o conteúdo. Né? Na parte aqui de superior. Só deixo pra editar o conteúdo. Depois que eu mandei já o vídeo. Que aí eu vou lá e edito. Lógico, né? Publicado, tá? Eu faço isso tudo antes. Aí vou. Coloco lá. Ah, meu vídeo é sobre tal coisa. Aí pronto. Aí depois. Eu publico. Ou eu deixo ele programado. Tá? Mas isso aqui já é um bom adianto. Porque se não, toda vez que você for postar um vídeo. Vai ter que editar isso aqui tudo de novo. E às vezes você é chato, né? Então, isso aqui é prático. Então, eu deixo já sempre selecionado. Visibilidade. Visibilidade. Eu coloco aqui não listado. Tá? Clicando aqui. Você pode botar público, privado. Mas eu boto não listado. Porque se eu botar público isso aqui. Quando eu for lá colocar meus vídeos. O negócio já vai direto. Então, eu boto não listado. Isso aqui são as tags também, né? Que assim que eu coloco o vídeo lá. As tags, elas já ficam ali. Então, o meu nome já fica ali. Elaine, Chave é na área. Aventuras pelo Mudo também já fica lá. Então, eu não preciso colocar as tags. Porque elas já vão ficar salvas. Vamos com configurações avançadas. Isso aqui, galera. É licenciamento padrão. Deixo assim, marcado. O meu canal. Eu botei viagens e eventos. Mas é porque também eu não achei nada assim. Sobre tipo vlogs, alguma coisa. Então, eu preferi deixar assim. Mas o YouTube mesmo, ele entende. Tá? Que é o seu canal, de tanto que você posta. É legendas, né? O meu idioma. Meu idioma, português, Brasil. Legenda, não coloquei nenhuma. Então, essa parte aqui. Ah, tem aqui comentários. Reter comentários, possivelmente. Assim, a pessoa tinga, alguma coisa assim lá na descrição. Então, qualquer palavra que alguém colocar. Ele vai fazer uma avaliação. Vai mandar pra mim. E eu aceito ou não. Então, assim. Já não vai aparecer pra todo mundo, né? Eu acho essas principais. Essas aqui, ó. Eu não vou passar muito pra vocês. Porque não tem tanta importância assim, não. Comunidade. Eu não tenho comunidade ainda, né? E contratos também não. As principais, como eu falei, são essas três aqui. Geral, canal e padrões de vídeos. Agora, vamos sair dessa parte. Vamos fechar. Agora, vamos pra outra aqui, ó. Desce. Personalização. Essa é importante. Muito importante, tá? Essa aqui é a questão do... Quando você vai postar vídeo e tal. Um trailer, tá? O trailer é um trailer que eu fiz pros meus não inscritos, né? Meus possíveis inscritos. Então, é bom sempre fazer um trailerzinho pro seu canal. Aqui é vídeo de destaque. Você também coloca seu vídeo em destaque que você queira. Que você acha que é um vídeo que tá ranqueado. É um vídeo que tá tendo bastante visualização. Então, você sempre coloca um vídeo aqui desse no canal. Que é importante. Aí, aqui. São sessões. Que aparecem na tua página inicial do seu canal. Você vai adicionando, sessões aqui, playlists. Aí, você vai organizando de acordo. Pra aparecer lá. Tá? Aqui, brand. O brand, galera, é onde que tem a foto do seu perfil. Lá, que aparece. Aqui, a capa lá, né? Do seu banner. Quando a pessoa vê no celular, no computador. E aqui, no final, é a marca d'água. Que você faz. E coloca lá. Sempre que a pessoa vê teu vídeo. Principalmente no computador. Ela vai ver esse botãozinho de se inscrever. Eu coloco sempre todo o vídeo. Tem gente que bota no final. É, né? Tempo. Pode botar um tempo. Eu sempre coloco todo o meu vídeo. Eu acho mais fácil. Que a pessoa tiver com interesse. Quando eu falo. Ah, se inscreve no canal. Aí, a pessoa já sabe que tem ali. Ela vai. Se inscreve. Então, ajuda bastante. Aqui, pra acabar. Informações básicas, tá? Meu nome, né? Do canal lá. Aí, eu fiz a minha descrição aqui. Sobre o que é meu canal. Isso é importante ter, galera. Porque, às vezes, a pessoa vai lá no teu sobre. Só pra saber o que é teu canal. Aí, dependendo do que é. Ela vai e se inscreve também. Então, é bem importante ter esse sobre aqui. Do seu canal. Aqui, é o link do meu canal, né? Link do meu canal. E, embaixo, outros links. Aqui que vai tudo na minha capa. Instagram, Facebook, né? São as minhas redes sociais que ficam lá na capa. Lá do meu banner. Pra pessoa também ver. Você pode botar até cinco. Então, é o suficiente. E o meu e-mail também, embaixo. Que é o meu e-mail pra contato. Que alguém quiser falar comigo, tal. Está lá. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. E, também, precisa voltar. Volta o vídeo. Vê várias vezes. E configura dessa forma que... É o que eu falo. Fazendo da maneira certa. Logo, logo. Seus vídeos vão começar também. O YouTube te conhecer melhor. E mandar, né? Seus vídeos. Ah, Elana. Se é certeza? Ah, depende, né? Mas é o que eu aprendi. E que da forma que os YouTubers grandes, né? Também fazem. Então, eu acho que se os caras fazem dessa forma. Eu acho que é a maneira certa. Então, já deixa seu like. Já se inscreve nesse canal. Se esse conteúdo ajudou você. Tá? E te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí